TV 5, uma emissora afiliada à Rede Bandeirantes de Comunicação. Bancada do Esporte, oferecimento Sistema Ficomércio, Sesc Senac. Olá amigos, estamos chegando com mais edição do meu, do seu, do nosso Bancada do Esporte, dessa belíssima terça-feira, meus amigos. Hoje na bancada, tudo sobre as semifinais do Campeonato Estadual Acreano Sub-20. Notícia ruim também relacionada ao esporte acreano. Seu giro pela sala dele e pelo esporte local. A bancada está chegando ao vivo pela TV 5, que é Bandeirantes de Comunicação. Aqui é o canal do esporte. Estamos ao vivo no YouTube e no Facebook. Logo mais, ao meu dia na Rádio Eco Acrefez. Não sai daí, a bancada do esporte está no ar para você. Muito bem, e você pode participar, interagir com a torna da bancada, mandando texto, crítica, sugestão, mandando a sua foto, o seu card.